Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que pontos turísticos e monumentos das 12 cidades-sede da Copa do Mundo recebem iluminação colorida para celebrar os 100 dias para o início dos jogos, que começam 12 de junho. Polícia Rodoviária Federal alerta para o movimento intenso nas estradas na volta do feriado. E ainda, 200 milhões de reais vão ser repassados para mais de 1.200 prefeituras ampliarem os serviços de acolhimento de crianças, adolescentes e jovens de até 21 anos de idade. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!